Olá galera, Tupiniquim, aqui quem fala é Fabrício Jonas Negão, gostaria de agradecer aí a todos. Então galera, vou estar fazendo minha primeira defesa de título aí, pra quem não me conhece eu sou do Piauí Teresino, estou em Varginha há três anos já, então com um ano e meio de treinos, consegui, cheguei a um bom patamar, um nível muito alto, onde cheguei a conquistar o Cinturão de Xotô, esse que eu estarei defendendo. Então mais uma vez aí, peça a torcida de todos aí, a galera do Piauí Teresina, da onde eu vim, Projeto FG da Luta, que a gente vai estar aí nessa defesa aí de título aí, até amanhecer aí o título. Então galera, os treinos aqui, teve uma recaída bastante, entendeu? Ainda mais pra quem vem de longe, essas coisas e tudo. O bom daqui dos treinos é que a galera que já mora aqui na casa, onde eu estou, na casa do atleta, eles praticamente só fazem isso, treino e trabalho, e como no acaso fechou os trabalhos aí, a gente focou mais na parte de treino mesmo, posição, então pra nós aqui a gente, estamos num ritmo bom, deu uma caída assim, mas a gente, em vez de ser quatro treinos por dia, a gente passou a fazer dois, mas é isso, a gente não parou, então é aquela coisa, a gente, como vive disso, depende disso, a gente não pode parar totalmente, a gente sempre está procurando fazer alguma coisa. Então, os meus treinos aqui, tipo, era de manhã e tarde, manhã e tarde, a gente parou em nenhum momento. Agora, como as academias abriu, ajudou um pouco na preparação física, que é malhar, então eu creio que vai ser uma luta dura, creio também que o meu atleta que vai lutar comigo aí vai estar bem treinado também, e isso que é bom, a gente está bem treinado para a luta, tanto eu como ele, tipo assim, eu vou dar o meu melhor na luta, com a torcida de todos aí, esse cinturão vai permanecer aqui, ok? Queria agradecer a todos aí que têm nos ajudado nesse período de epidemia, que nós ficamos um pouco aí sem trabalhar, mas com o apoio do Paulo Limpaz de Rua, Daniel Salles, o Marcelo, aquelas pessoas que nos ajudaram aí com cesta básica, gostaria de agradecer a todos, então é isso galera, os treinos continuam, cada dia mais forte, agora é focar mais na preparação, na perca de peso, que isso é o mais importante, você perder o peso e recuperar bem, isso faz muita diferença na luta. Então agora os treinos já deu uma diminuída, as intensidades diminuiu, agora é mais para perca de peso mesmo, para suar, queimar caloria, para a próxima semana a gente está com peso aí bem abaixo já, e é isso galera, queria agradecer a todos aí, toda a galera que nos ajudaram nos treinos aqui, que me ajudaram no treino, nessa preparação, em nenhum momento eu parei, e é isso então, minha filhinha que está no Piauí Teresina, saí de lá, deixei ela com 3 anos, hoje ela já tem, ela vai completar 6, o nome dela é Coralino, então é isso, estou aqui em Varginha 3 anos, e pretendo voltar lá para ver ela, com esse título defendido aí, e com fé em Deus vai dar tudo certo, como a Amanda aí, tipo a gente não precisa sair de onde a gente está, para provar que a gente pode conseguir chegar no topo, então ela para mim é um exemplo, seja mulher ou homem, para ela, para mim é um exemplo aqui, e que é o boné dela aqui ó, a marca dela oficial, então quem quiser aí adquirir um aí, é só entrar em contato com o Paulo Impagio, que ele ainda tem muito para vender, então é isso galera, queria agradecer a galera Tupiniquinha aí, por estar me dando essa oportunidade de falar um pouco aí dos treinos, da preparação física, de como está sendo essa, essa etapa aí para essa luta, então está 100%, e quero agradecer a todos aí que estão na torcida, e é isso aí galera, torcida positiva, a gente vai continuar com esse cinturão, ouça, valeu, valeu galera Tupiniquinha! Tupiniquinha!